Música Oi Messias, uma boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Os destaques das últimas ocorrências foram da Polícia Rodoviária Federal na BR-050, diversos motoristas dirigindo embriagados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um bitrem foi preso por dirigir bêbado. Tudo começou quando os policiais de plantão receberam uma denúncia de outros usuários da rodovia, informando que o motorista estava em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas, inclusive jogando outros veículos para fora da pista. A equipe então deslocou e o abordou no perímetro urbano de Catalão. Foi então que fizeram o teste do bafômetro, que apontou o teor de 0,6 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso por dirigir sobre efeito de álcool e encaminhado à Polícia Civil de Catalão. Além da multa de trânsito no valor de quase R$ 3 mil, ele poderá ficar detido de seis meses a três anos e terá o direito de dirigir suspenso por um ano. O veículo ficou apreendido no posto da Polícia Rodoviária Federal. A outra ocorrência de destaque registrada pela PRF foi um acidente envolvendo três veículos na BR-050. De acordo com os policiais, os três veículos trafegavam sentido Catalão-Araguari, quando o Ansaveiro Cross colidiu na traseira de um Corsa e, posteriormente, colidiu também na traseira de um caminhão. Com impacto, os dois veículos de passeio ficaram bastante danificados. Os três condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, sendo que o motorista da Saveiro, de 31 anos, e da Scania, de 57, tiveram resultado positivo. No total, seis pessoas ficaram feridas levemente neste acidente. O motorista do caminhão nada sofreu. A outra ocorrência de destaque foi registrada pelo Corpo de Bombeiros de Pameri. Eles foram acionados para combater um incêndio em uma fazenda na GO-213. A propriedade localizada na saída para Caldas Novas estocava 500 toneladas de soja e 420 toneladas de adubo. A equipe do Corpo de Bombeiros gastou cerca de 80 mil litros de água e a operação durou cerca de quatro horas. A ação evitou a propagação do incêndio e ninguém se feriu. De volta com você, Messias!